Escala de Fá maior em duas oitavas, na velocidade 60. Arpejo fundamental, que começa com a tônica no baixo. Agora o acorde de Fá maior. Bom, fiz na velocidade 60, tá? Pra não ficar tão rápido, pra vocês poderem observar o dedilhado, ok? Bom, então essa escala, ela tem um dedo diferente na mão direita. Como nós vamos ter três teclas brancas e em seguida uma tecla preta, então nós não vamos passar aqui na tecla preta. Então nós vamos tocar até o dedo 4 e em seguida passamos no Dó. Aí passamos na tônica, né? Que começamos aqui com o dedo 1. Então da mesma forma que começamos, na hora que chegar na tônica, vocês passam o polegar pra ficar igual o início. Então fica mais fácil de decorar. Então de novo. Vamos até o dedo 4, passamos. Passa na tônica, aí vai até o dedo 4 de novo, passa na tecla branca. Aí percebam que como o dedilhado está diferente, então vocês vão terminar com o dedo 4 na nota Fá, tá bom? Não está errado. É isso mesmo, porque é diferente o dedilhado, né? Na maioria das escalas nós terminávamos com o dedo 5, essa não. Então na volta, passamos o dedo 4 também, ó, pra o polegar cair na tônica. E agora passamos o dedo 3, dedo 4 na tecla preta, pra terminarmos aqui. A mão esquerda, o dedilhado é igual da escala de Dó maior, de Sol maior. Então primeiro tocamos todos os dedos, passa o dedo 3 no Ré. Agora o dedo 4, ó, no Sol, pra ficar igual o início aqui, ó. Nós não começamos com o dedo 5 no Fá? Então o dedo 4 cai no Sol. Então na hora que passa, tem que passar o dedo 4, pra ficar igual o começo. Talvez isso ajuda vocês decorarem. Ó, o dedo 4, agora é o 3. Vem até o 3, passa no Dó. Aí como a tônica é o Fá, passamos nela, o polegar passa na nota Fá. Passa agora no Dó. E terminamos. O arpejo na mão esquerda é dedo 5, 4, 2, 1. Passamos o dedo 4, 2, 1. E voltamos com o mesmo dedo de gato, ó. 4, 1, 2, 4, 5. Aí as mesmas notas nós tocamos, né, em forma de acorde, que é os sons simultâneos. Então nós vamos tocar Fá, Lá, Dó, Fá. Mão direita. Dedo 1, 2, 3, passa no Fá. 2, 3, 5 e volta. O mesmo dedo de gato, ó. Dedo 3, 2, 1. E o acorde são essas notas que nós acabamos de tocar, né? Bom, ó, pra quem tiver aí, é esse livro aqui que eu tô usando. Tá bom? É o dedilhado dele. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.